Viu o Robinho, e um cruzamento que quase Ricardo Oliveira fez. Ricardo Oliveira, desceu, limpou, bateu, acabou. Reveja o Melchic, pela direita, ele desceu, limpou, deu, tá aqui, taranho. Fizeram a falta do BD. Olha que boa bola. Dois, cinco, 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 cinco. Cabia pedalada, lá vai Robinho, vai bater, vai lá, já soltou o gol, vai lá, agora Ricardo Oliveira, foi lá. O chute do Robinho, olha lá, o Marcelo soltando. Ricardo dominou, limpou, não tem mais como perder. Só copou pro fundo do BD. Bate e faz dois a um. Diego chega, o Ricardo Oliveira tento, o René arrisca, Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira. 31 minutos. Colocou na área, gol. Gustavo, Ricardo Oliveira, ele tem nenhuma marcação. Enquanto o Ricardo Oliveira fora da grandeira, ele foi pro Paes Pedro. Gol. Ele fez a coisa certa, né, e é o que não disse. Chute forte é com o Ricardo Oliveira no empate Santista, bonito também. Chega a hora de Dindo. Colasso, gol. Aqui no Paulo Machado de Carvalho, meio gol do Cicinho. Olha, a frieza é a categoria do Ricardo Oliveira pra Chico. O Oliveira tem a oportunidade do empate. Autorizado, a bola, Ricardo Oliveira correu o atalho. Colasso, é de... As Lima põe o lance pro Santos. Robinho passou o Chiquinho, recebeu no fundo, a bola é boa pro Sabe pro Ricardo Oliveira. Santos, uma jogada com o DMA. E o grande guarda vai saindo pelo segundo, gols. Gol. Saiu no primeiro, passou pelo segundo, sobrou pro Camisa, Rob. Aí o... Completamente livre o Chiquinho. Quando recebeu o lançamento, vamos ver a sequência de Cidinha, aconteceu legal. Ricardo Oliveira claramente atrás da linha da bola. As academias do Palmeiras, dos anos 60 e dos anos 70. Olha o Ricardo Oliveira, botou a bola na frente, fica conchace do gol. Gol. Disputada, Robinho tocou, dividiu com o Vitor Lugo e ganhou. Quando ganhou, a bola se ofereceu. O Vitor Lugo do Santos, a gente abateu. Gol. Presença, na próxima fase. Bola metida pelo Cicinho. O Jerônimo dava a condição, o Ricardo Oliveira teve categoria pra dominar, pra Rogério. Bateu, Rogério, pegou, botou o Ricardo Oliveira no rebote. Gol. Na grande área dominou, bateu cruzado. Gol. Oliveira depois do lançamento do Lucas Lima. Dois para o Santos, um para o São Paulo. Camisa 9 do Santos, Ricardo Oliveira. Gol. Gol. Tenta passar pelo Leonardo Silva. Lá vai o Ricardo Oliveira, tomou a frente, ficou de frente pro Vitor, bateu no canto. Gol. Passamento errado do Thiago Ribeiro. O Santos foi esperto, puxou contra-ataque. Olha o toque pro Ricardo Oliveira. Tirou da jogada do Leonardo Silva, que não conseguiu ganhar na corrida. Ricardo Oliveira avançou, bateu firme com o pé direito. Da jogada bateu de trivela pro meio, Ricardo Oliveira. Gol. Defesa do Fluminense, passe de três dedos. Ricardo. Tomaia pro Lucas Lima. Tocou na área, Ricardo Oliveira. Gol. Dezenove minutos do segundo tempo, Lucas Lima na assistência. E o quarto ele... E não partiu o Ricardo Oliveira, autorizado, bateu. Gol. O Santos. Os quatro pro Goiás. O último tempo mais solto, tem bateu, escateu e o gol. Então aumente aí a Deus... Dois marcadores, Ricardo Oliveira. Gol. Fechou a marcação de dois. E o passe, assim... A bola. Sai do Santos, que bate o Giovani, pro Ricardo Oliveira. Encarou, chegou, pé de esquerda. Gol. O lançamento preciso, chegou. Só com noite e lua cheia, como é hoje. Mas quem é ataque ao time do Santos, aí o Marquinhos, caminhão, cruzamento pro Ricardo Oliveira, pode ficar ainda mais difícil. Gol. Em posição, legal. Legal, legal. E a arrancada do Marquinhos e o senhor, a chegada do Ricardo. Ricardo. A riscou, riscou, direto, balaço. Gol. Um tijolo fumegante de Ricardo Oliveira. Perna esquerda, bola cheia de veneno. Não deu pro Fábio. Ricardo Oliveira vai dar chacoalhada no jogo. Um para o Santos, zero para o Cruzeiro. Maurício no Miguel. Olhou, levantou, bola, bola. Gol. Gol. Posição legal. Um para o Santos, zero. Seca. Jogou lá dentro. Gol. Antecer. Sai o cruzamento, desvio, do Anílson Sobra. Gol. Frutos da primeira etapa. Repara aí o lançamento pra dentro da grande área. Vai subir ali pra desviar no meio da defesa. Apareceu ali o Gustavo Henrique, o goleiro toca defendendo, mas aí o Ricardo Oliveira. Vitor deu uma xingada na frente do Vado e os dois continuaram na troca de bolas. Que passa, excruzamento pro Ricardo. Viverta jogado. Com paciência, com... A defesa atleticana, o Santos vai chegando. O toque, Ricardo Oliveira. Gol. Oliveira pro Lucas Lima, que tocou no jeito. Ricardo Oliveira tá de frente, pé esquerdo. Gol. Oliveira come agora com os companheiros. Lucas Lima faz um passo por dentro, Marquinhos Gabriel rolou. Ricardo Oliveira. Gol. Lucas Lima, que palmasso pro Marquinhos Gabriel. Gol. O Tavogério foi. Foi, mas não foi. Agora o Ricardo Oliveira bate e pegou. Gol. O Ricardo Oliveira. E o cara dentro da área, no... Ataca pro capicataque do Santos, Gabriel. Olha isso no gol, Ricardo Oliveira. Gol. E essa é a jogada que o Santos tem e que tem encantado muita gente. Lucas Lima, Gabriel, de primeira, com efeito... E jogada ensaiada com o treinador. Olha a outra jogada de golho. Vem de novo com o Ricardo Oliveira. Gol. Três jogadores do Santos. Gol. De camisa nove, gol de centro avante. Gol de Ricardo Oliveira. Três minutos. Pela idade máxima, para descanteio Marquinhos Gabriel. Olha a chance no gol. Descanteio do Santos. Gabriel, ele, o Ferro Mano, a manucruzamento. Ricardo Oliveira. Gol. Tida de bola aqui na direção do Gabriel. Gabi Gouwer que é uma cabeça duas vezes. E Ricardo Oliveira contra Diego. Ricardo Oliveira pé direito. Gol. É que voltar à frente do placar. Um jogo difícil. Chega o Lucas Lima em boa situação. Faz o cruzamento. Pode chegar batendo de primeira. Certinho. Pega o goleiro. Ricardo Oliveira. Dá uma corte. Gol. Começa a jogada com um passo preciso. A posição era legal. Ele cruzou de primeira. O Sérgio, então, fez de primeira. Chega no pé. O caso fez o que dava. O Paulinho jogou a bola do Ricardo Oliveira. Ficou na cara do goleiro. Tocou. Gol. Tomou o Paulinho. Ricardo se movimentou. A bola foi boa. Ele se livra com muita categoria do Iago. E dá um toque sutilinho. A bola tem o Ricardo Oliveira. Está valendo. Fez o chapéu. Vai fazer um golaço. Gol. Ele. Os jogadores do Capivariano pedindo impedimento. O Ricardo Oliveira. Quanta lento. Por dentro vem o toque. A bola voltou para o Ricardo Oliveira. Gol. Por dentro, de pé em pé. Vem o Vitor Bueno. Joga no Longuini. Dá um passe longo. Aí a bola sobrou para ele. Caminho. Vitor Bueno para o Ricardo. 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 Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Gol. Gol do Santos. Jogo lá para o Dendal. Renato tenta acolhitar. Luiz Felipe. Boa hora do. Gostou mais tempo para o Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira para o gol. Sete minutos do relógio. Grande gol. A distância do Ricardo. Ele vai bater de pé direito. Autorizado. Partiu de pé direito para o Ricardo. Para o Ricardo. Para o gol. Mais fácil. Pelo de Ricardo Oliveira. Ele bateu de pé direito para o gol. Desagou. Boa ligada para a bola. Boa cabeçada para o gol. Gol. O Vitor está reclamando de alguma coisa. O Senta está chegando para marcar o terceiro gol. Ricardo Oliveira. Gol. Para definir a vitória. Olha só que bola atrasada na fogueira. Ricardo Oliveira tirou para marcar. Bateu. Gol. E mandou para a rede 1 para o Santos. Ricardo Oliveira para a cobrança. Ricardo Oliveira. Gol. De pé direito. Ricardo Oliveira para a esquerda. O chute para o gol. Gol. Do Santos. Ricardo Oliveira. Ele não despedeça a chance que tem. Ainda mais. Pé direito na bola. Bateu. Gol. 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 O que é isso? 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 O que é isso?